Ranieri revela preocupação extrema com sequência de empates. Continua no vídeo para mais informações e inscreva-se no canal para receber notícias diárias do Santa Cruz em primeira mão. Após o empate do Santa Cruz diante do Petrolina, o treinador Ranieri Ribeiro revelou que o time vem passando por um momento de intensa pressão nos bastidores e citou que cabe à direção avaliar o trabalho. No campeonato pernambucano, em seis jogos, a equipe coral acumula cinco empates e apenas uma vitória na competição. Diante disso, o clube acendeu o alerta máximo com receio de ficar sem calendário em 2024. Antes de continuarmos, deixe o like no vídeo e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. Eu não posso me sentir tranquilo com esses resultados que eu tenho. Quando eu falo da minha intranquilidade, não é um medo de perder o cargo, de ser demitido, não é isso. A intranquilidade está em cima da busca que eu tenho, de buscar o resultado positivo, de fazer o Santa Cruz que a gente sempre almejou e objetivou, disse. Então, a intranquilidade é gerada em cima disso, porque se a direção tiver escolha de troca, é uma decisão dele, cabe a ela, organizar a nossa manutenção ou não. Mas eles são sabedores do trabalho que é feito internamente, nosso trabalho diário que é executado em cima disso nos condiciona a criar essa intranquilidade para a busca do resultado e não pelo medo de ser demitido, destacou. Após o empate, o Santa Cruz soma oito pontos na tabela de classificação do pernambucano e ocupa a sétima posição. O tricolor volta a campo no sábado, para encarar o Salgueiro, no segundo confronto atuando no Sertão do Estado, no estádio Cornélio de Barros. E aí, torcedor da Cobra Coral, você concorda com o treinador? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.